Vulnerabilidade, como essa característica pode te transformar em um líder confiável? Quando a gente fala de vulnerabilidade, um nome deve vir à sua mente. É isso mesmo, Berné Brown ficou famosa pelos estudos que ela tem sobre o tema. Tem inclusive um documentário dela no Netflix que já tem um tempinho, mas se você não assistiu, vale a pena, além dos livros que ela já lançou sobre o assunto. Em uma entrevista para a revista TPM, a revista perguntou para Berné, em A Coragem para Liderar e no programa Netflix, você fala bastante sobre vulnerabilidade. Por que é tão difícil reconhecer essa característica e encará-la como algo positivo? E aí, antes de eu dar a resposta da Berné, me diz, você, quando fala, poxa, você tem que ser vulnerável, você vê isso como, nossa, que legal, eu vou ser vulnerável aqui na minha empresa, olha que coisa interessante, você pensa, pra que eu vou ser vulnerável? Vulnerável não é uma coisa que está nos meus planos, vulnerável não é uma coisa boa. Bom, a maioria das pessoas pensa que é uma coisa ruim, né, até mesmo uma fraqueza. E olha a resposta que ela dá. Vulnerabilidade é definida como algo incerto, arriscado e que te expõe emocionalmente. Mas na verdade ela é positiva, vamos aprender com quem mais entende do tema. É dela que nascem emoções importantes que vivenciamos como humanos, como o amor, por exemplo. Isso é a base para se ter coragem. E aí vem a outra pergunta. Se eu falar, você tem que ser corajoso, você quer ser mais corajosa, mais corajoso? A resposta tende a ser sim, porque a gente vê a coragem como algo muito positivo. E é engraçado, porque a Brené é uma pessoa super espontânea, né, ela faz muitas piadas lá no documentário dela do Netflix. E ela falou assim, uma vez eu estava no avião e falei para uma pessoa, ele me perguntou, Oi, tudo bem? Com o que você trabalha? Ela falou assim, ah, eu estudo vulnerabilidade e coragem. E aí o parceiro dela virou e falou assim, nossa, dois extremos da escala. E aí ela já faz aquela cara dela do tipo, não, né, porque vulnerabilidade não é o oposto de coragem. Então, a gente tem aí uma coisa para desconstruir. Vulnerabilidade é o que habilita a gente a ser corajoso. Porque para você precisar de coragem para algo, é porque você vai fazer algo que você não conhece, ou algo inesperado, que tem algum risco, por isso que demanda coragem. Então, a vulnerabilidade é você se colocar nesse papel de, eu tenho coragem porque mesmo se não der certo, eu estou disposto, né, a gerenciar ali a situação. Então, eu tenho essa abertura para o que vai acontecer. Mas para mim, né, com todo amor e respeito a Brené, o melhor exemplo na prática do que é a vulnerabilidade veio de um trecho de uma entrevista em que o Marcelo Taz, eu vi no YouTube, ele está conversando com o professor Clóvis de Barros. E essa eu não vou conseguir passar na íntegra aqui, senão eu vou, né, o YouTube vai cancelar aqui o vídeo, então eu vou ler um trechinho. Mas vou deixar aqui o link, porque a entrevista como um todo é fantástica, e esse trecho que eu já vou deixar o link partindo dali, vale a pena ouvir na voz do professor Clóvis de Barros, porque ele é incrível. Então, o Marcelo Taz leu uma pergunta de um ouvinte que dizia assim, por que é tão difícil para as pessoas questionarem seu sistema de crenças? E agora, gostaria de encarnar aqui o professor, mas não vai dar, vou ler do meu jeito mesmo. Ele diz assim, é muito difícil mesmo. É muito difícil e eu imagino que as causas mais profundas, como sempre acontecem, são de natureza afetiva. Opa, essa primeira parte é a primeira parte da resposta da Brené. Ou seja, quando a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando necessariamente de emoções. E eu não posso deixar de fazer o link com a série de inteligência emocional que a gente tem aqui, com 17 vídeos para você aumentar a sua inteligência emocional e dominar mais sobre o assunto. Porque muitas vezes, voltando para a resposta dele, porque muitas vezes, ao longo de uma trajetória em sociedade, nós nos definimos também em função de nossas crenças, em função de nossas convicções. E, de certa maneira, as ideias estão associadas àquilo que sempre dissemos e àquilo que julgamos certo. Na hora que eu aceito submeter, na hora que aceitamos submeter as nossas crenças a um juízo crítico, que pode assolapá-las, colocá-las em xeque, isso implica em colocar em xeque um certo eu, uma certa identidade junto. E isso é doloroso, é afetivamente doído. Por isso, lutaremos até a morte pela defesa de nossas crenças, porque há um eu em jogo, que é um eu indelevelmente associado a elas. É traço de sabedoria, portanto, mais do que astúcia ou inteligência, é traço de sabedoria conseguir revisitar-se criticamente. Portanto, eu vou, sem problema nenhum, chegar para as pessoas e dizer Sabe, lembra aquilo que eu dizia, que eu era isso, que eu era aquilo, que não sei o que, não sei o que lá? Então, eu pensei melhor e eu estava muito, muito equivocado. Ah, mas aí eu vou estar aceitando uma certa fragilidade e isso é muito difícil na sociedade. Pois é, por isso é que não é todo mundo que é sábio. Pô, mas você mudou de ideia, você não é uma pessoa confiável. Pelo contrário, eu sou confiável justamente porque eu estou revelando a você que eu mudei de ideia. E quer saber mais? O que hoje eu considero mais próximo da verdade, amanhã poderem não considerar mais. Porque eu não tenho problema nenhum em constatar a estupidez do meu pensamento. Gente, essa passagem, ela é muito incrível. Por quê? Porque quando a gente volta a mergulhar lá no mundo corporativo, o que a gente vê? Uma série de pessoas que tentam defender as ideias que eles falavam há 5, 10, 20, 30 anos, como se aquilo fosse causa de vida ou morte. E aqui nas palavras do professor, a gente entende até que é. Porque a gente faz parte daquela ideia também, né? Então, quando você se propõe ou se abre para rediscutir, revisitar suas ideias, você está sendo vulnerável, falando, poxa, eu vou ter que me atualizar, vou ter que mudar uma parte de mim. Mas é muito difícil fazer isso, né? As pessoas acham que elas têm que manter a coerência ao longo de 10, 20, 30, 40, 50 anos. O mundo em ebulição, tudo mudando e a pessoa acha que ela tem que pensar igual, que ela não pode ser incoerente com o que ela falou no fórum de pessoas do ano passado, do ano retrasado, como ela avaliou aquela pessoa que nada pode mudar. E aí ela tem que defender um ponto de vista. Às vezes, mais do que o assunto que está em pauta, ela está preocupada com a coerência e a reputação dela. Então, por que eu falo que isso é o melhor exemplo de vulnerabilidade, especialmente no mundo corporativo? Porque ser vulnerável não quer dizer que você vai chorar para a sua equipe. As pessoas pensam assim, né? Agora eu tenho que ser vulnerável. Ah, então eu tenho que ficar ali, abrindo o meu coração, discutindo a relação com as pessoas. Não é disso que a gente está falando. Isso é uma visão infantil do que é ser vulnerável. Independente ali dos momentos mais emocionais, a gente está falando que uma pessoa vulnerável, é uma pessoa aberta ao novo, que tem coragem de rever, inclusive, parte das ideias que a formaram, que fizeram ela chegar até aqui. Então, se você é de RH, se você está tentando trazer essa questão da vulnerabilidade para líderes que são mais humanos, o que isso impacta? O que implica eu chegar para a minha equipe e falar, pessoal, está errado, eu errei. Ah, mas você que pediu assim, eu sei que fui eu que pedi e está errado. Pessoal, a gente precisa rever as nossas premissas. Essas funcionaram até aqui e não vão funcionar mais. E esse líder, né? Muitos líderes hoje em dia acham que não pode estar nesse papel. Se vem ainda no papel daquele super-homem ou da mulher maravilha, eu tenho que saber todas as respostas, eu tenho que estar certo sempre, eu tenho que ser a última pessoa que garante aqui a melhor resposta. E isso não cabe mais, a gente não tem mais todas as respostas. Então, se você quer ser um líder melhor, se você quer desenvolver líderes, bons líderes na sua empresa, traga a vulnerabilidade para a mesa, traga esse assunto para a pauta, mas nessa perspectiva da coragem de desconstruir aquilo que foi até agora para poder construir uma nova verdade, uma nova abordagem e por que não ali no papel da liderança um novo líder, uma nova líder. Então, essa é uma forma, é um repertório para você transformar a liderança da sua empresa.